E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS, estamos aqui em mais uma live, isso mesmo. A live de hoje é como escolher meu smartphone, isso mesmo. Muita gente tem dúvida, tem suas dúvidas, muita gente me pergunta isso no canal, tá? Então vou passar aí alguns flashes aí, algumas telinhas falando a respeito disso aí para vocês. Muita gente me pergunta, esse, aquele, isso, aquilo e tal. Então a gente vai... Então a gente vai tentar... Eu dei essa pausa porque eu iniciei o vídeo lá no YouTube e eu comecei a escutar minha voz e não deu muito certo não. Por isso que eu dei essa pausa, mas vamos lá. Vou mostrar aí para vocês algumas telas aí, né? Algumas telas explicando, né? Vamos lá, né? A próxima tela aqui. Qual celular devo comprar? Quais itens devo levar em consideração? Então você tem que levar vários itens em consideração antes de você querer comprar o seu celular. Celular é, digamos assim, está certo que o carro, o valor do carro, ele é muito mais alto. Mas você mais ou menos leva em consideração... Eu digo o carro porque o carro é algo de muitos... Ele é muito significativo. Então vamos, assim, para um patamar menor. Que computador devo comprar? Que TV eu devo comprar? Então o celular se encaixa justamente nesse tipo de padrão aí de pesquisa, de escolha que você tenha que fazer. Certo? Então vamos lá. Quais itens devo levar em consideração? Vamos lá. Temos que levar em consideração tela. A tela é desde o tamanho da tela, do tipo da tela. Se a tela tem 4 polegadas, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.5, 6 polegadas. Certo? Se a tela tem o corno Gorilla Glass, que é a proteção. Se a tela tem a proteção contra a oleosidade da pele. Se a tela tem proteção contra risco. Se ela tem a proteção, como eu já falei para vocês, do Gorilla Glass. Se ela é uma AMOLED, se ela é uma IPS, se ela é uma Backlit, entendeu? Se ela é uma TFT. Então tudo isso você tem que levar em consideração. O processador, que processador? É um Snapdragon, um Exynos, um MediaTek, um Texas Instrumento, um Intel, entendeu? Então tudo isso você também tem que levar em consideração. Pessoal, não é fácil, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta, não é fácil. Ah, quero um celular para jogos, quero um celular só para fazer ligações, quero um celular só para o dia a dia. Então para cada tipo de função que ele vai executar no dia a dia, é um celular diferente, é um processador, é uma tela, entendeu? Memória. Vai ter quanto de memória? 4 GB. Hoje em dia é só os celulares low-end que tem 4 GB. 8 GB está se tornando escasso. 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, entendeu? Memória de armazenamento, expansão. Ele vai ter expansão para... Como diz? Ele vai ter expansão micro SD? Ele vai ter expansão... Ou não vai ter expansão? Certo? Ele tem... Isso aí depois eu vou comentar. Não vou entrar agora na questão que vocês vão ver, eu já ia falar algo que ia atravessar. Chip. Um chip, dois chips. Câmeras. Câmera frontal com selfie, 2, 5 megapixels. Câmera traseira com 8, 10, 16, 20 megapixels. Bateria, quantos miliampere? Ele tem... 1.800, 2.000, 3.000 miliampere. Eu escrevi acessório, mas seria acessório e osso. Os acessórios seriam carregador, cabo USB, seria fones de ouvido, o que mais? Seria carregador sem fio, entendeu? Tudo isso também levar em consideração capa, o que mais? Película, tudo isso aí levar em consideração assistência técnica. Saber se a assistência técnica é muito boa, entendeu? Boa no sentido de que vai te atender bem dentro de um prazo, que não vai te enrolar, que se você quiser, manda o seu celular para casa, ou você tem que buscar, se você tem que levar todos os acessórios para assistência técnica. Então, é muito complicado. Outro fator importante, determinante em tudo isso, preço. Nós temos celulares de desde R$400,00 até R$3.000, R$4.000,00 aí no mercado, entendeu? Então, é uma gama muito grande, um leque muito grande aí. É claro que os celulares mais simples terão as funções mais simples, celulares mais caros terão as funções mais avançadas. O tipo de sistema operacional que você quer, você quer um sistema operacional Android, iOS ou um Windows Phone, entendeu? Atualização de sistema operacional, você quer um aparelho que ele vai ser atualizado para as futuras gerações do sistema operacional ou não? Por exemplo, o Android está na 4.4.2, agora está todo mundo querendo o Android 5, daqui a pouco vai ser o Android M, entendeu? O iOS, os novos dispositivos, eles estão na 8, depois vai vir o 9, a 10, a 11. Será que ele vai ter essas atualizações? O Windows, muita gente estava no Windows 7, 7.5, 7.8, ficou bravo porque a Microsoft falou que não ia passar para 8, depois de ver a 8 com os novos aparelhos, 8.1. Todo mundo falou que roda 8, 8.1 vai ser atualizado para 10, entendeu? Então, antes de mais nada, se você também busca a atualização do seu aparelho, tenta comprar um aparelho mais atual, um aparelho mais novo, que foi lançado recentemente, ao invés de um aparelho mais antigo, de dois, três anos atrás. Esse provavelmente não vai ser atualizado, ou dificilmente será atualizado, entendeu? Conectividade, quando eu falo conectividade, é Wi-Fi, Bluetooth, NFC, carregamento sem fio, entendeu? Você ter, o que mais de conectividade? Você ter um MHL, que é uma porta que ele usa micro USB para sair com uma HDMI, é uma porta OTG que você conecta um pendrive com teclado, mouse e pendrive também, né? Então, tudo isso seria conectividade. E o custo-benefício, o que é o custo-benefício? Por muito tempo, o Moto G foi o melhor custo do Brasil, depois eles lançaram o Moto G2, tornou-se ele o melhor custo-benefício. O que é o melhor custo-benefício? Ter o melhor conjunto de hardware e software a um preço, a um menor preço. Então, isso torna o aparelho ter um custo-benefício muito grande. Um custo bem baixo para um benefício bem alto. Então, quando a fórmula é essa, é excelente. Agora, quando o custo é muito alto e o benefício é muito baixo, não vale a pena. Por isso que o Moto G2 se tornou, por muito tempo, o melhor custo-benefício. Depois veio quem? O Asus, o Zenfone 5. Esse aí quebrou as pernas da Motorola. A Asus veio aí e realmente arrebentou. O celular é sensacional, bacana. Ele, para algumas pessoas, ele não tem esse tipo de problema, mas para algumas tem. Bateria, muito ruim a bateria dele. Para o Moto G2 agora, aí tem o Android, o Lollipop, que está travando, está deixando ele lento. Entendeu? Então, isso aí está deixando a imagem dos aparelhos muito ruins, né? Mas tem gente que está comprando mesmo assim. Alguns têm sorte, outros não. Entendeu? Então, tudo isso tem que se levar em consideração, certo? E por final aí, vem, qual modelo que eu devo comprar depois de escolher tudo aquilo? Qual modelo? Motorola, Samsung, LG, Sony, Asus, Xiaomi, que mais? OnePlus One, que mais? Quais outros que tem aí? Tem o da Positivo, tem o da Lenovo, entendeu que eu não coloquei aqui? Esses são os principais. Qual que eu devo comprar, então? Certo, pessoal? E o que eu falo, pessoal? E o que eu falo para todas as perguntas que vocês fazem, eu geralmente dê essa resposta. A principal razão da compra, o seu gosto pessoal. Se a pessoa fala assim, pô, Lino, eu queria comprar um aparelho tal, mas o aparelho tal já está há três anos no mercado, já saiu de linha, mas ainda vende, vende de novo. Você acha que vale a pena comprar? Se é um gosto seu, compra. Se você quer aquele aparelho, deseja muito aquele aparelho, vai lá e compra, entendeu? Não passa a vontade, certo? Deixa eu ver aqui, se o pessoal está me escutando, se eu estou falando assim, do nada, né? Ver se tem gente aí me escutando ou não. Eu nem sei, eu já comecei a falar as perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui no controle da minha live. Quantas pessoas? 19, 15 espectadores. Estava em 19, foi para 15 espectadores. Deixa eu ver as perguntas aí que o pessoal tem para fazer para mim. Olha lá. Samuel, coloca a live no chat. Como assim a live no chat? Não entendi. O JR Plydonato. Obrigado. Samuel, obrigado. O Levi Batista. Grand Prime, vale a pena? Claro que vale a pena. Cara, cheguei atrasado. Chegou não, acabou de começar. Linux, L Prime ou Grand Prime? Olha só. Entre esses dois, o L Prime e o Grand Prime, eu já tive os dois. Para mim, o que vale mais a pena é o Grand Prime, certo? Mas o L Prime também é muito bacana. O Eric, live, valeu, falou, valeu, falou mesmo. Quando vai sair o Android 5 para o LG G2? O LG G2 já era para ter saído o Lollipop, tá? Mas está um atraso aí. Eu não entendo o porquê desse atraso aí, certo? Dos fabricantes. Muitas vezes eles têm um certo atraso quando a Google repassa o sistema operacional para eles. eles têm que fazer as otimizações deles. Com exceção da linha Nexus e da linha Motorola. Praticamente, a Nexus já recebe direto da Google. E a Motorola ainda faz pequenos ajustes para colocar nos seus aparelhos aí. Mas eu não entendo, não, porquê dessa demora da LG que falou que já começou a liberar vários... Vários... como diz isso? Para vários aparelhos, certo? Deixa eu continuar aqui com o meu PowerPoint aqui, né? Então, vamos parar de Embromation. Embromation, né? Foi assim mesmo que eu escrevi. E vamos conversar a respeito. Perguntas e respostas agora, como já estou respondendo aí no canal, certo? O seu joinha, que é muito importante aí no canal, na live aí, tá ok? Já deixei o link lá no Facebook, lá, para todo mundo aí que quiser entrar e curtir, certo? A gente já vai aí para, acho que, uns 15 minutos de live. Ó, 18 espectadores. Estou gostando, hein? Estou gostando. Vocês podem fazer perguntas aí, que eu estou dando refresh aqui no canal, aqui. E vou tentar responder a todo mundo. Vou tentar falar aí com todo mundo aí, certo? Vamos voltar aqui às perguntas e respostas. Vamos lá, vamos lá. Carregando aqui. Teve uma pessoa aqui, antes mesmo, Ask Gamer. Queria saber, cadê a live? A live já está aí, já está aí. Vamos lá. Leandro Santos. Seu canal é top. Muito obrigado. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, estou falando o seu nome. Pediu para falar o nome, estou falando o nome. Alex Alencar. Na minha... Na loja da minha cidade, o S5 sai por R$2.300. Vale a pena? Atualmente... Não, tem muito mais barato. É o S5? Se você ver aí nos sites, aí você consegue por um preço melhor, tá? Esse S5, ele está tipo meio preço oficial, tá bom? Lumia 730 ou Asus Zenfone 5? Olha, pela qualidade da câmera, gente. Os dois têm uma qualidade excepcional. Tanto o Lumia 730 quanto o Zenfone 5. Eu ficaria na dúvida. Mas o Lumia, eu vejo que ele tem até uma bateria melhor que o Zenfone 5. A bateria do Zenfone não é das melhores, tá? Mas é algo a se considerar, o Leandro Santos. Tanto o Lumia quanto o Zenfone 5. Tem muita gente que está escolhendo o Lumia em vez do Zenfone 5. Certo? Mas aí são bons concorrentes esses dois aí. Aí depois vai pesar o peso... Vai pesar o preço, né? Que eu quis dizer. O peso não. Pesar o peso. Pesar o preço, certo? O tipo de sistema operacional. Memória, processador e tudo mais aí. Que vocês devem levar em consideração. Que eu já falei no começo da live. Os itens para se levar em consideração. Certo? Alisson Gameplay Linux. Eu já falei. Paola Vasconcelos. Oi, oi Paola. Zina 1, 2, 3 Linux. O que você acha do LG G3 Bit? Ele tem um bom custo-benefício? Ele tem um bom custo-benefício. Mas se não me engano, acho que foi ele que eu vi que a tela é meio pixelada. Você consegue enxergar os quadradinhos do pixel. Tenta fazer um teste. Vai lá, dá uma olhada. Vê se é isso mesmo. Vê se eu não estou falando besteira. Mas é um celular muito bacana. Kings, vale a pena trocar o Android por Windows Phone? Ó, é uma troca sim. Eu já tive o Nokia Lumia 630. Como eu já falei para muitas pessoas, né? Que eu já mexi com iOS. Que eu tinha o meu iPad. Gostava pra caramba. Hoje em dia, obviamente, só Android. Já tive o Windows Phone. E quando você vai mexer de um sistema operacional para outro. Você tem que praticamente virar a chave da tua cabeça. No Windows Phone é a mesma coisa. Ele é um sistema operacional diferente. Certo? Ele é fluido. Muito assim, rápido. É um sistema operacional muito bem feito pela Microsoft. Se vale a pena. Se você está gostando do Android, fica no Android. Mas se você quer mudar, entendeu? Parte para o Windows Phone, então. Mas pesquisa antes. Vê se é isso mesmo que você quer. Pega um celular na mão com o Windows Phone. Dá uma mexida. Vê se é aquele jeito lá que... Que você vai se sentir melhor, entendeu? Eu não gostei de algumas coisas do Windows Phone. Eu não gostei do jeito que fica organizado a parte de configuração do telefone. Lá no configurador mesmo. Eu não gostei, sinceramente. Eu prefiro tanto o do iOS quanto o do Android. Certo? Vamos lá. PLD FMF. Nossa. Comprei o Moto E. Estou curtindo bastante. Parabéns. Eu tive o Moto E primeira geração e o segunda geração. S5 ou Z2. Olha, é uma escolha difícil. O S5 ou Z2. O Z2 tem um negócio bacana que é aquela Smart Band. Que você coloca e ele monitora o seu corpo. Eu acho isso bacana. Veja aí. Se você encontrar, eu acho que na mesma faixa dos 1500, 1700, o S5 ou o Z2. Aí vale a pena você verificar um ou outro. Mas dá uma olhada. Vê aí direito. Porque ambos têm aí boas funcionalidades. Certo? E vai do seu gosto de um aparelho ou de outro. Você prefere qual? Samsung ou Sony? Vai de você, tá? Vai de você. Entendeu? Momento nerd. Linux. Moto G2 ou iPhone 5C? Pô, isso daí é algo muito difícil. O Moto G2, ele tem um preço muito melhor do que o iPhone 5C. O iPhone 5C, ele custa até um pouquinho mais caro. Ele deve estar na faixa dos seus 1500 reais, eu acho. 1500, 1700, alguma coisa assim. Se eu não estiver falando besteira. E o Moto G2, ele está na faixa dos seus 800 reais. Entendeu? Mas o iPhone, ele tem algo assim. Eu já peguei um iPhone 5C. Eu achei ele sensacional o acabamento. Ele é em plástico, mas é muito bom o acabamento. A tela, a fluidez, o sistema operacional. Tá? Dá uma olhada antes no iPhone 5C. Vê se é isso realmente que você quer. E o Moto G2, todo mundo já conhece aí. Sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu não sei se é o iPhone 5C ou 5S, que ele já saiu de linha. Ou vai sair de linha, tá? Então, se toma muito cuidado com isso. Mesmo ele saindo de linha, o iPhone 5C, ele ainda vai ter, eu acho, mais uns dois sistemas operacionais para serem atualizados. O 9 até o 10, entendeu? O iOS. Depois disso, ele não será mais atualizado. O último iPhone que perdeu a sua atualização foi o iPhone 4. Ele não seria mais atualizado para o 8, eu acho. Alguma coisa assim. Então, toma muito cuidado com isso, porque celulares... Tá certo que o iPhone é um celular mais recente. O iPhone 5C. Mas celulares com dois ou três anos de idade, eles já começam a ser descontinuados pela Apple, tá? Jack Lex. Quando vai sair o Lollipop para o S5? Tô esperando não ver. Ó, o S5, o meu já saiu já há muito tempo. Mas depende se o seu ZTO, se é de fabricante ou não. Se for de fabricante, ele demora um pouco mais. Se for Dual Chip, tá saindo agora, entendeu? É... Por que não fala da Nokia e Microsoft, meu Deus? Mas eu tô falando da Nokia e Microsoft, Souza. Eu falei da Nokia e Microsoft, entendeu? Não tô aqui pra... Ah, e faltou ainda, lá naquela listinha lá, Faltou os Nokia, os Lumias da vida. Não é mais Lumia, né? Não é mais Nokia, né? Agora é Microsoft os telefones. A Microsoft comprou a Nokia e parece que deixou de lado a marca Nokia e agora são os seus celulares Microsoft, né? Não reclama não. Eu tô falando, eu tô falando. Não tenho discriminação nenhuma aqui com nenhuma marca. O S6 é de vale a pena? Ó, pelo preço não vale a pena. É um senhor de um sensacional celular, mas não vale a pena, tá? Pelo preço não vale a pena. Mas, se você vê pelo celular, é um celular sensacional. Mas, pelo preço, não vale a pena. O custo é muito alto, tá? O Patrick Ribeiro. Vamos lá. Diego Macedo Ortega. Você acha que vale a pena comprar o S6 que você tem? Não sei. Você tem algum outro celular? Não tem? Você quer um celular, um high-end igual esse aqui? Eu tô curtindo pra caramba o meu S6. Eu ainda vou fazer o vídeo ainda dos 30 dias com o meu S6, certo? O Positivo Octa é um bom celular? Tem um site, eu acho que é o Tecnomundo, Tecnotudo, alguma coisa assim. Deixa eu ver quem que é o Tecmundo. Ele fez aí um vídeo a respeito do Positivo Octa. Eles falaram até que bem do celular. Um ou outro requisito aí do celular não se saiu muito bem. Eu acho que foi a bateria ou a tela, alguma coisa assim do tipo. Mas, pelo custo-benefício, até que valeria a pena. Mas procura antes, vê antes, entendeu? Do Positivo. E esse Positivo Octa, eu acho que é aquele que vem com o Corning Gorilla Glass, né? Se não me engano, né? Muita gente reclama que... Ah, se não me engano, não tenho certeza que... Meu, eu não tenho como guardar tudo na cabeça, entendeu? E falar assim, é isso, isso, isso. Só se eu tivesse uma cola aqui do meu lado, eu falo assim, é tal coisa assim, assim, assim. Entendeu? Se eu tiver um roteiro aí, quilométrico, aí eu consigo falar as informações com certeza para vocês. O que eu tenho certeza, eu falo para vocês. O que não, eu falo assim, ó, se não me engano é isso, se não me engano é aquilo. Porque eu não quero enganar ninguém também. Vamos ver aqui. O Luan aqui, o que você acha da linha Lumia da Nokia? Sensacional. A Microsoft, ela fez aí um sistema profissional muito bacana. Só está faltando pegar muito aí no gosto aí do pessoal. Está crescendo bastante a venda do... Não é mais Nokia, tá? Agora é a linha Microsoft. Está crescendo muito no gosto aí. Tem muita gente que eu vi que está comprando, muita gente que está gostando, entendeu? Então é isso, a Microsoft conseguiu fazer um bom sistema profissional. Agora tem um bom conjunto aí de hardware aí do telefone. Apesar de ela estar lançando uns celulares aí com 512 megas de RAM que não dá para engolir. Tem que ser no mínimo 1 giga, né gente? Vamos lá. Maxwell Silva Linux, coloca o chat do YouTube. Fica melhor. Então, eu não consegui achar o chat do YouTube. Desculpa, eu tentei, mas não consegui. Deixa eu ver aqui. Chat do YouTube. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Bate papo aqui. Deixa eu ver aqui. 23 espectadores. É porque eu voltei agora para a tela aqui, minha do... Perguntas e respostas. Será que é esse aqui? Esse recurso está desativado. Gente, eu não sei mexer ainda nisso aqui. Eu precisava ainda fazer um curso aqui para saber como que eu faço para ativar isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Escolher links. Não, não é. Então, não vou nem arriscar. Ó, 27 espectadores. Vamos dar um refresh aqui nas perguntas e respostas que o pessoal quer. Perguntas e respostas aí sobre... Eu já falei no começo da live aí quais são os requisitos que você tem que ter para poder comprar o seu smartphone porque é uma coisa muito complicada. Olha, 82 joinhas. Muito obrigado. 25 pessoas assistindo agora nesse momento. Certo. Vamos aqui... Ah, eu mandei analisar os comentários. Não era para analisar os comentários. Nossa. Teve o Leandro aqui, colocou Zenfone, Zenfone, Zenfone... Lumia 730, Zenfone. Pergunta uma vez só. Não precisa perguntar muitas vezes não. Eu já respondi a sua pergunta pelo que eu entendi aqui. Vamos aqui. Ah, eu acho que agora eu consigo. Vamos lá. Um marcado como spam. É o dele e tal. Vamos voltar aqui agora. Agora eu acho que eu consigo responder a todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois que comentei o vídeo, não carrega mais. O que eu faço? Dá um refresh aí. Galaxy S6 ou iPhone 6? Gente, essa é a pergunta. São dois celulares sensacionais. Eu antes mesmo, óbvio, né? Eu peguei um iPhone 6 primeiro. Eu vi, eu falei, meu, o celular é muito bacana. Traseira de metal. É um celular leve. Pelo que eu vi, ele é mais leve até do que o S6. O S6 é um celular muito bom. O iPhone 6 é muito bom. O iPhone 6 Plus, meu, é sensacional. Eu já peguei os dois na mão. Da linha iPhone. E o S6, o S6 Edge. Ó, são celulares sensacionais. Não dá para a gente falar. Esse vai cair no preço. Sistema operacional, preço. Expansão de memória, entendeu? Nenhum dos dois tem cartão micro SD. Mas o iPhone, ele tem os modelos 16, 64 e 128 GB. A linha da Samsung tem 32, 64 e 128 GB, né? Então, aí você vai tanto pela memória interna, quanto processador, quanto tela, quanto sistema operacional. Então, aí a decisão é de vocês. Então, é, vai ser difícil. O, desculpa, o moleque zoeiro. S4 ou S3? Sem dúvida, S4, tá? É, vamos lá. Quem mais aqui que eu esqueci de falar aqui? Aqui. Patrick Ribeiro. Olá, Lennox. A respeito do S6 Edge, está por R$ 3.300. Ó, está muito bom esse preço. E uma promoção de uma loja chamada Sissa Magazine. Ó, essa loja Sissa Magazine, ela faz muitas promoções. Certo? Eu nunca comprei com essa loja. Não, não posso falar para vocês que eu vou indicar algum site ou não. Isso fica por conta e risco de cada um. Então, com esse preço, vale a pena? Claro que vale a pena. Mas, é um celular que, por esse preço, ele sai pelo mesmo preço do S6, tá? É um celular muito bacana, tal. Mas, como eu falo, vai de vocês quererem gastar aí R$ 3.300 em um celular. Certo? Alexandre Dias, vale a pena esperar para comprar o Zenfone 2? Ó, o Zenfone 2, eles estão falando aí que vai vir para um preço aí acima de R$ 1.000, tá? Eu não sei quanto que vai ser, Alexandre Dias. Mas, vale a pena? Sei lá, se você já estiver guardando dinheiro, vale até a pena, tá? Porque o Zenfone hoje, ele está na faixa de R$ 600, o Zenfone 1. O Zenfone 2, eu espero que venha com melhorias na bateria. O processador até um pouco melhor, né? Já é um processador muito bom. Vai vir com processador melhor, câmera, tal. Espero que venha aí com um conjunto melhor. É claro que ele não vai vir com o mesmo preço de um Zenfone normal, que é R$ 600, entendeu? Vai vir mais caro, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ismael Alves, manda um oi aí. Oi aí, Ismael. Quando sai o Lollipop para o Grand Prime? O próprio Otávio já falou. Lá para junho. E provavelmente venha na 5.1. Tá bom, Carlos Eduardo? Vamos lá. Souza, você acha que com a chegada do Windows 10 para o smartphone, o sistema vai melhorar bastante ao ponto de várias pessoas quererem migrar? Eu creio que sim. Muitas pessoas podem começar a enxergar agora os celulares da Microsoft com o Windows 10, porque a gente vê que a Microsoft parece que deu uma amadurecida nesse ponto aí, porque muita gente ficou brava com a Microsoft com o sistema, com o Windows Phone 7.5, 7.8, que falou que não ia mais atualizar para o 8. E muita gente ficou brava, assim como muita gente do S3 também ficou brava, quando soube que não ia mais atualizar para o Lollipop, nem o S3, nem o S3 Neo. Certo? Qual é o melhor? O S4 ou o A7? O A7 é melhor e é mais caro. Ele tem melhor tela, ele é mais fino, mais leve, ele tem um processador melhor, entendeu? Mas ele custa mais caro, ele custou hoje R$ 2.050, R$ 2.000, mais ou menos, e o S4 você pode encontrar por até R$ 900, mais ou menos, o preço. Não, o preço oficial dele eu acho que é R$ 1.400, certo? Vale a pena esperar o Lumia 640XL baixar o preço? Ou comprar o Nokia 730? Ó, o Nokia 730 é muito bom. O Lumia 640XL, ele tem uma tela sensacional, assim, meu, eu vi ele rodando o Windows Phone, meu, é muito legal a tela do XL. A Microsoft fez um celular, assim, meio parrudo, assim, muito bom, acabamento sensacional. Se vale a pena, se sair elas por elas o preço aí, o Lumia 730. Mas o 640, se você vê, assim, que é muito à sua vontade, é o 640XL, né? É, vamos lá, Henrique Rodrigues, segundo Samsung Galaxy Grand Prime ou Moto G2, qual você acha melhor? Ó, isso aí tem, é a grande dúvida do pessoal do canal, ambos são celulares muito bons, né? O que não é o forte da Motorola, é a câmera. O que não é o forte da Samsung, a atualização do sistema operacional. Mas o Moto G, ele também tem o problema, que muita gente está atualizando, está travando, está ficando lento o Moto G, entendeu? E muita gente está, tipo, querendo jogar no lixo o celular. Assim como tem gente que fala que o Grand Prime também trava direto e também tem vontade de jogar no lixo. Então, qual eu acho melhor? Meu, os dois são, os dois, assim, têm os seus problemas e têm as suas vantagens, né? Então, vai de você escolher. Como eu disse, o gosto vai de você. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Linux, é o Gabriel Hartman. Linux, você acha possível a Samsung liberar a atualização para o S3 Slim? Só se for para o 4, sei lá, deve estar na 412, para 422 ou 442, alguma coisa do tipo. Para 5, não, não vai atualizar. Até onde eu sei, tá? Marco Antônio Machado, comprei um LG G3 por R$ 1.180, valeu a pena. Nossa, claro. Observação, saí do Moto G2. O G3, esse preço está sensacional. Se veio ainda com a base para carregamento sem fio, você fez o melhor negócio, o negócio da China. O iPhone 6 melhor? O iPhone 6, ele é muito bom, certo? O que eu falo para vocês, pessoal? Não existe melhor celular do mundo. Não existe melhor sistema operacional do mundo. Não existe. Existe o seu gosto. O seu gosto que vai falar que aquele é o melhor ou não, certo? O John Lennon aí, né? Oi, John Lennon. Beleza, cara? Moto X 2014 ou S5 Mini? Eu vejo aí o Moto X 2014 com uma pequena vantagem em cima do S5 Mini, tá? Mas o S5 Mini também é um celular muito bom. Então, eu tenho ele, acho ele sensacional, a tela muito bacana, um conjunto do hardware muito bacana. E o Moto X também, a Motorola, ela soube fazer um hardware muito bacana também para o seu aparelho, tá? E daqui a pouco já está lançando aí a outra geração do seu Moto X. Rodrigo dos Santos. Lino, você me adiciona no Google Play? Tá bom, se eu lembrar, eu adiciono sim. É, momento Android ou iOS? Gente, Android, iOS, Windows Phone, qualquer um, meu, sistema operacional é sistema operacional. Vai do gosto de cada um. Eu gosto de todos, eu adoro mexer com celulares, tá, pessoal? Zina 1, 2, 3. Linux, o que... Ah, esse aqui eu já falei. Alisson, vale a pena comprar o Moto G2 ou esperar pelo 3? Então, o 3 tem os rumores, como eu já falei quando eu comprei o Moto E, segunda geração, que a Motorola, ela deveria, deveria estar traçando um plano para dar um up no seu Moto G. E, certamente, o que ela vai fazer com o G3 agora? Que ela vai vir com um processador, provavelmente o Snapdragon 600, entendeu? Aquela especificação de 8 GB de memória de armazenamento, eu acho que está descartada pelo site que colocou. Que colocou, deve ser 16 GB, no mínimo, né? Com o básico, cartão micro SD e tudo mais, né? Leandro dos Santos, eu já respondi a sua pergunta aí, tá? Diego Machado Ortega, você é muito bem, cara. É muito bem, obrigado, obrigado. Deixa eu ver quem mais faltou aqui. Vitor Hugo, um tablet bom, com uma ótima imagem, um bom processador, até uns mil reais. Mas, você tem aí, tablets aí da linha Nexus, você tem da LG, você tem tablets aí da, como que é o, o da Samsung, entendeu? Então, você tem aí o Tab 4, o Tab Pro, você tem o LG lá de 10 polegadas, você tem também da Lenovo também, mas o Lenovo já é meio que intermediário, meio, não tem tantas vantagens assim. Tem também da Dell, o Dell Venue, tem da HP, mas a HP acho que não tem de 10 polegadas, tem menos até de 7 ou 8 polegadas, entendeu? Não chega aos mil reais, mas está mais ou menos ali, certo? Paola Vasconcelos, iPhone 4S ou Grand Prime? Ó, aí é difícil porque sistemas operacionais diferentes, entendeu? Plataformas diferentes. O 4S já é um celular que tem até um certo tempo de estrada, provavelmente ele tem mais um ano de vida útil aí, de atualizações do sistema operacional da Apple. O Grand Prime, ele ainda vai ter o Lollipop e ainda vai ter mais um tempo aí de estrada ainda e também é um celular que a Samsung, ela gostou muito de ter lançado porque vendeu pra caramba e com certeza ela vai lançar aí o Grand Prime 2, Grand Prime 3 aí pra melhorar isso aí, vamos ver, né? Quantos minutos o Linux? Não sei, deve estar aí já nos seus... agora é 45 da 15, 15 mais 20, 35, quase 35 minutos de live, tá? Você falou, pelo que eu vi, 35 minutos. Me adiciona lá no Simpsons, Gabriel, se eu lembrar, adiciono. Linux, Moto G, terceira geração, é rumores? Então, as especificações são rumores, mas parece que a Motorola vai lançar. O Moto X, um novo Moto X, um novo Moto G e também vai lançar o... um novo Moto 360. Essas são as promessas aí, promessas entre aspas, né? São rumores aí que o pessoal... O pessoal, você conversa com qualquer pessoa da Motorola e fala, não, dá pra fazer um grande lançamento, dá pra fazer... entendeu? O pessoal só gosta de causar intriga, entendeu? É diferente dos outros fabricantes que falam, não, vamos lançar isso, vamos lançar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Entendeu? Então, provavelmente seja mesmo um Moto G, terceira geração. Vamos lá. Em questão de atualização... ou Kings, né? Em questão de atualização, qual celular se sai melhor? O S4 Mini ou o L Prime? O S4 Mini, ele vai ter provavelmente a sua última atualização, que será o Lollipop. O L Prime, ele vai ter o Lollipop e provavelmente uma outra atualização. Eu acho, tá? O S4 Mini provavelmente irá parar aí no... na 5.0. S5 ou G2? Certamente S5, certo? Se você quiser, tiver dinheiro, coloca aí o... no... no... o S5. Coloca no chat. Eu não sei colocar no chat, pessoal. Desculpa, eu sou... como dizem, eu sou... noob aqui, né? Nessa parte aqui. Vamos lá, vamos tentar dar um refresh aqui e tentar pegar aí toda a galera de novo aí que tá comentando. Vamos lá. Deixa eu ver quantas pessoas estão no... estão... no... estão participando aqui. 25 pessoas. Obrigado aí, as 25 pessoas aí. Deixa eu ver aqui... Como que tá aqui o... Ai, meu Deus. E agora aqui? Eu perdi o... eu... gente, vocês acreditam que eu perdi o meu link? O meu link pra verificar aqui quantas pessoas aqui... quantos joinhas já deram aqui no canal? 102 joinhas, pessoal. 102 joinhas. É muito joinha, pessoal. É muito joinha mesmo. Então vamos lá tentar resolver... resolver não. Responder as perguntas. Vale a pena esperar pra... Eu já respondi. Depois... depois que comentei o vídeo, não carrega mais, é certeza. Gustavo Gu. De onde está vindo as perguntas? As perguntas estão vindo aqui das pessoas, aqui mesmo, aqui. Pode fazer a sua pergunta também. Qual o melhor... qual é o melhor? O S3 4G ou o iPhone 5C? Já dei o joinha. Obrigado, hein, Victor. O S3 4G ou o iPhone 5C? O iPhone 5C são plataformas diferentes, como eu falei, sistemas operacionais diferentes, mas o iPhone 5C eu acho ele muito bacana. O S3 também... eu vejo o design do S3 como um dos melhores que tem aí, que a Samsung fez até hoje, pra celulares. Mas o S3 ele já tem um certo tempo, muito mais tempo do que o iPhone 5, certo? Se é pra escolher entre um e outro, aí vai do seu gosto, tá? Ou... se você quer um celular aí, se você já tá acostumado com Android, então vai pro iPhone 5C. Se você já tem o iPhone e quer um S3, eu já não faria isso. Por quê? Porque o S3 já tem um certo tempo aí e não vai ser mais atualizado. O iPhone 5C ainda vai ser atualizado, tá? Vamos lá. Por que os celulares nas lojas físicas são tão mais caros quanto a loja online? Então, isso daí tem uma explicação, né? Mas não sei se dá pra ter como base essa minha resposta. Eles falam o seguinte, existe o chamado valor agregado. O que é o valor agregado? O valor agregado é... Numa loja física você tem o aluguel da loja, funcionários, folha de pagamento dos funcionários, segurança, você tem luz, água, telefone, entendeu? Você tem tudo isso que você tem que... É o valor agregado, que é o custo que você tem que jogar em cima do aparelho. Enquanto numa loja de site, qual que é o custo dela? É manter o site. É só você ter a sua logística pra pegar e disparar. Uma pessoa, por exemplo, você... Uma pessoa, tô sendo assim, bem generoso, né? Bem otimista. Otimista ou pessimista, né? Vamos, digamos assim, numa loja a gente tem 30 vendedores. Na logística a gente precisaria de 10 pra tomar conta de todo o site. Uma única loja, 30 vendedores, entendeu? Então você já vê aí qual que é o custo que sai mais barato. Uma loja online, uma loja eletrônica. Por isso que é muito mais barato, entendeu? É muito mais barato do que uma loja física. Espero que tenha respondido a pergunta. Ismael Linux, obrigado por responder. Já deixei meu like. Obrigado também. O canal é top, obrigado. Pelo Leandro Santos. Quanto tempo um celular com operadora leva pra atualizar para o Lollipop após o sem operadora atualizar? Então isso é uma pergunta, isso é o grande mistério do universo. Algumas pessoas falam aí um mês, às vezes uma semana. Já teve casos de celular de operadora ter uma atualização antes de um ZTO, entendeu? Então leva muito tempo, porque as operadoras elas têm que colocar lá as suas customizações, as suas otimizações ou customizações na TouchWiz, não, na Launcher, pra poder depois entregar pros seus clientes. Quanto tempo? Eu não sei. Só as operadoras podem responder. Certo. Lucas Henrique. Quando a Microsoft vai lançar um novo top de linha? Não sei. A Microsoft agora, ela... Ela agora decidiu tirar a marca Nokia, né? Agora tá só com... Vocês veem atrás escrito Microsoft. Ela aposta aí, tem aí outros tops aí que ela aposta lançar. Ela ainda bate na mesma tecla daquele Surface lá, né? Que eu vejo que... Já li até uma vez que aquilo lá deu um prejuízo muito grande, mas mesmo assim ela tenta apostar na linha de tablets, mas não creio. Agora, lançamento top de linha de celulares, ela pode lançar a qualquer momento, mas não é o foco hoje do mercado. O foco hoje do mercado é... São aqueles... Os fabricantes chineses, os coreanos e a própria Apple, né? Alexandre Souza. Um S5 adapta bem? Não. Na mão de uma cliente de 8 anos? Não. Não se adapta. É muito grande. É 5.1 polegadas, é muito grande. Então, não se adapta. Certo? Só se a criança de 8 anos tiver uma mão grande, mas não se adapta, tá? Tenta aí... Tenta fazer um teste aí com alguém que tenha um celular e veja, né? Linux, será que vale a pena esperar a próxima disputa? Zenfone... Moto G3 e o Zenfone 2? Sim, vale a pena. Vamos ver como que vai sair. Eu acho que o Moto G, pelas especificações que eu vi, tanto de um quanto de outro, o Moto G3 pode se sair... Eu acho que até é um pouco melhor do que o Zenfone 2, mas o Zenfone 2, ele tem aí uma boa especificação, ele tá muito bem também, tá bom? A Motorola, ela quer assumir o posto de melhor custo-benefício dos mid-range, mesmo que tenha que levar um pouco o preço aí pra bater de frente com o Zenfone, porque o Zenfone chegou mesmo pra brigar de igual pra igual. O Galaxy S6 Edge é tão desconfortável quanto parece? Ó, eu senti que quando você pega no Zenfone 6, as bordas, por elas serem muito pequenas, muito finas, ela te dá uma sensação estranha na mão, como se o aparelho fosse caído na sua mão, entendeu? Então, já coloca logo uma capa TPU já, com borda antiderrapante, pra não correr esse risco. Mas eu achei muito estranho, falei até o vendedor da Samsung, quando eu fui fazer o vídeo lá na loja, ele também viu que a pegada era um tanto quanto diferente, eu também vi e senti isso quando peguei o aparelho, entendeu? Mas é um senhor de um aparelho, tá? Vamos lá... Linux, vale a pena o S6? Vale a pena, como eu já falei pra vocês. Qual compensa comprar? S6 ou S6 Edge? A diferença aí é de preço e tem as bordas. Eu não ligo muito pras bordas, então por isso que eu até peguei o meu S6. Que mais? Que mais? Vamos lá, vamos lá... Linux, eu tenho um Tab 4 e não saiu a atualização para o Lollipop. Por quê? Não saiu porque não tá pronto ainda, mas vai sair, tá? Vamos lá, vamos lá... Gabriel, Momento Nerd... Vamos lá... Respondendo aqui as perguntas da galera... O Moto E2 com 4G DTV por R$ 5,99 vale a pena? Vale a pena! O preço dele é R$ 6,99, tá? Era R$ 729, agora caiu para R$ 6,99 por R$ 5,99 vale a pena, tá? Que não seja de operadora. Agora, o Ednilson Silva... Oi, cheguei, que bom! Obrigado! Que mais? Linux, Moto G... Também já falei, manda um alô para mim. John Lennon, já mandei um alô para você, cara. E respondi a sua pergunta ainda, hein? Jefferson Santana, Linux, Grand Prime ou Moto G2? Eu acho que eu já falei isso. São dois bons aparelhos, certo? E vamos ver se temos mais aqui embaixo, mais perguntas. Gente, eu não fico muito ali na tela do... Do Hangouts lá, né? Porque eu estou respondendo aqui as perguntas. O Don Juan, 19755. O cara comenta aí também nos meus vídeos. Boa noite, obrigado aí também pela participação. O Carlos Eduardo. Linus, qual o melhor, iPhone 6 ou Note 4? Manda um abraço, curto muito os vídeos. Ok, muito obrigado. Então, são segmentos diferentes. iPhone 6 ou Note 4. Se fosse para escolher entre um e outro, eu escolheria o Note 4. Porque eu sou assim, meio... Eu gosto muito daquela canetinha, aquela S Pen lá. Eu gosto pra caramba, entendeu? Mas o iPhone 6 é um senhor de um sensacional aparelho também. O Gabriel Lege, né? Eu acho que é isso, né? Quero comprar um tablet. iPad ou Tab S? Bom, os dois são bons. Eu já tive um iPad, principalmente o iPad Air, né? Eu queria muito um iPad Mini. Acabei comprando o iPad Air. Sensacional. E o Tab S também. Eu vejo ele como sensacional também. É difícil. O que vai pesar aí é o sistema operacional. Se você quer um ou outro. Se você... Tela, certo? Ou preço também. Entendeu? Então, aí vai do seu gosto. É... O que mais? O que mais? Vamos lá. O positivo. Já respondi. Aí é hora de sair o vídeo do SimCity hoje. Então, o vídeo do SimCity eu já fiz. Eu já gravei. Vai sair às 21 horas e 30 minutos. O de número 160, tá, pessoal? O que mais aqui? O que mais? O que mais? O que mais? O S3 já tem. 4.3. O S3... Isso. O S3 Neo. Isso mesmo. O Slim, não. O Slim, ele... O Slim, ele... Ele é um outro... Ele não é nem o S3 Neo, nem o S3. O S3 Slim, ele... A Samsung, ele aproveitou o S3, a nomenclatura e lançou o Slim, tá? Vamos lá. Vamos lá. Gradiente Tegra Note 599. Esse é um tablet muito bom pelo processador, tá? O LGG pede também, ó. De 10 polegadas. Ele ganhou um bom custo-benefício, tá? Igual o Vitor Hugo falou aí, tá? Cadê? Você é demais. Like o Kings. Obrigado, né? Pessoal, então é isso. Eu acho que eu vou encerrar a live por aqui. Não. Vamos ver se a gente tem mais aqui. Vamos dar uma... Não, não. Eu tô... Eu tô aqui apagando alguns comentários repetidos. Tal. Tal. Vamos aqui. Tem alguns retidos para análise. O Ednilson tá perguntando se o iPhone 6 esquenta como o G3. Ó, eu não sei se esquenta como o G3. O iPhone, pelo pouco que eu mexi, não esquentou na minha mão. O G3, eu não sei se esquenta tanto quanto, tá? É... Deixa eu ver como que tá aqui a minha tela aqui. 27 pessoas! Opa! Muito obrigado. É as 27... As 27 pessoas que decidiram aí se conectar hoje aí. Ah, já caiu para 26. Só falar, né? Caramba, né, meu? Mas tudo bem. Pessoal, fazer live não é nada fácil. É complicado. O bom é fazer live em dupla. Ou duas, três, quatro, dez, vinte pessoas aí conversando aí. Mas contando que tem uma certa organização. Então, certo? As pessoas que estão chegando agora aí, obrigado, tá? Não esquece aí de deixar aí o seu joinha. Deixa até mudar a tela aqui para vocês, né? Que é Linux. Live com Linux. Como escolher o seu smartphone. Certo? Não esquece aí do seu joinha, que é muito importante. Tá? Vamos agora aqui para mais uma etapa aí. Para a última etapa de perguntas. que eu já vou encerrar a live, que eu também estou quase sem voz. Gente, eu estou... Minha voz está indo para o espaço já aqui. Deixa eu dar um pausa no meu vídeo aqui. Ó, 116 joinhas. 27 pessoas assistindo agora. Vamos dar aqui um refresh aqui nas perguntas. Eu não sei colocar o chat na live, tá? Assim que eu aprender na próxima live, eu coloco lá. Fica até melhor para interagir com vocês, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos... A última etapa aqui de comentários. Vamos ver se eu consigo achar alguns aqui. O Carlos Eduardo responde... Minha pergunta, por favor. O vídeo não estava carregando. Quanto sai o Lollipop para o Grand Prime? Em junho ou... Eu acho que em julho, né, pessoal? Em junho ou julho. Vale a pena esperar? Já respondi. Linux me fala cinco motivos para não comprar um S6. Para não comprar o S6, o preço. Mas eu não fiz ainda esses cinco motivos para não comprar. Então, eu não posso falar para vocês. Assim que eu fizer os cinco motivos para não comprar e os cinco motivos para comprar, aí vocês veem no canal. Eu não posso. O que eu posso falar de... Para não comprar, seria o preço. Agora, os outros eu não posso, senão aí eu estrago o meu vídeo, né? Mas eu não fiz o vídeo também, não, tá? Qual o melhor? Moto E 2015 ou Zenfone 5? Apesar da bateria, o Zenfone 5. O Moto E, ele tem... O Moto E 2015, ele tem um bom processador, uma tela muito boa, só que ele peca nas câmeras, certo? O Mar... Marnelli Sabrino. Gostou do Grand Prime? Eu gostei do Grand Prime, sim. O Gustavo, de novo. Linux, você sabe em que mês vai chegar o Zenfone aqui no Brasil? Provavelmente, provavelmente aí em outubro, eu acho, porque eles lançaram outra vez, na metade do ano, acabou chegando em novembro, se não me engano. Com o Zenfone 5 eu espero... Compro o Zenfone 5 ou espero o 2? Sei lá, se você tem ainda um celular aí que está quebrando um galho ainda legal, espero o 2, né? Por que os celulares, eu já respondi, valeu, quanto tempo o celular, tal, Linux, é verdade que o Moto G terceira geração vai vir com uma câmera de 7 megapixels ou é rumores? O Moto G terceira geração. Quanto a câmera, não sei, mas parece que vai vir com a câmera aí, acho que acima dos 5 megapixels, a câmera frontal. E vamos ver o que a Motorola tem aí para nos proporcionar aí de celular, né? Do Moto G terceira geração. O Alex, na sua opinião, vai ter algum Moto Max esse ano? Olha, a Motorola lança muitos rumores por aí, até os seus vendedores ficam naqueles negócios de rumores, tal. Que eu já falei, o Moto X, o Moto G, o Moto 360, o Moto Max pode entrar na lista? Pode, entendeu? Então, são diversos aí, a gama aí. Com certeza, o que não vai ter esse ano de lançamento da Motorola é o Moto E, porque já teve 2015, certo? Se for lançar, ela vai lançar em 2016. S3, eu já respondi, tal, respondi. Pessoal, Moto E, 16 GB, vale a pena? Vale a pena. Moto X ou G2, acho que esse aqui eu já respondi. Moto X ou Moto G2? Moto X. Que mais? Linux, vale a pena o S6? Como já falei, eu já até respondi. Isso aqui é uma questão de gosto. Manda um salve para mim, o Alan Mariano. Felipe Miranda, entrei na live e fala. Vamos encerrar aqui. Não, que isso, que isso. É que você acabou de entrar, né? A live começou às 19 horas e 45 minutos, tá, pessoal? Eu geralmente faço live, assim, de surpresa, porque uma vez eu fiz uma live que falei assim, ó, pessoal, live tal dia, assim, assim, assim. Acho que não teve nem cinco pessoas na live, né, pessoal? Então, geralmente eu faço de surpresa, porque de surpresa aí o pessoal vê que tá, já entra, já faz, entendeu? As suas perguntas e tudo mais. E é isso. O que você acha de comprar um Moto Max atualmente? Tem algum celular parecido, mais recente ou melhor? Não importa a marca, nem design, nessa faixa de preço do Moto Max. O Moto Max, ele tá por volta de dois mil reais, certo? Você vai encontrar aí celulares até um pouco abaixo desse preço aí, que é o S5, o G3, o Z3, entendeu? Que são aí mais ou menos os celulares que estão na mesma faixa aí do Moto Max. E os outros que estão um pouco acima, que é o Note 4, o G4, da LG, que ainda vai ser lançado ainda, o S6. Quem mais que tem aí de... Eu acho... Tem os Xiaomi's da vida aí também, que são celulares aí muito bons aí no seu hardware, né? Pena que ainda os tops ainda não vão chegar aqui. Tem ainda também os iPhones, certo? O que mais? O que mais? Tal, acho que o resto aqui, todas as perguntas foram que eu já respondi. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui como que está a minha live aqui. 31 pessoas aqui, 31 pessoas. Então, vamos aí mais um pouquinho, mais um pouquinho até completar uma hora de live. Ainda temos ainda mais aí, mais alguns minutinhos aí, mais uns sete minutos até completar. Ai, meu Deus, eu saí aqui dos meus comentários aqui. Eu tenho que voltar. Mais um. Vamos lá, vamos tirar... Tem alguns aqui. Só mais um minutinho, por favor, que a gente já vai chegar aqui nos comentários. Vamos lá, vamos lá. O S5 é um smartphone bom para gamers? É muito bom, sim, para gamers, tá? O que mais? Por que os celulares não... Quanto tempo, Linux? Vamos lá. Estou lendo aqui. Mando um salve para a galera daqui do Jardim Novo Osasco. A Jardim Novo Osasco aí participando aí. Valeu. Adson1470... Linux, me ajuda a escolher entre o Moto G 2014 ou o Grand Prime. Bom, aí vai de você, né? O gosto, se você quer um Android puro, se você quer um Android modificado, se você... O preço, né? Se você quer um que vai ser atualizado rápido e outro mais devagar, entendeu? Mas eu vejo assim como o Grand Prime, ele tem um bom conjunto de câmera. E a bateria é um pouco melhor até do que o Moto G. Mas também bateria é uma questão de uso da pessoa, questão pessoal, tá? Mas vai... Como falei no começo da live. Preço, processador, atualização. Tudo isso você tem que levar em conta, tá? O que mais que nós temos aqui? Tá difícil escolher aqui. Linux, você já ouviu falar de uma loja saudão da informática? Encontrei um iPhone 5 por R$ 1.800. Também achei lá notebooks com uma configuração excelente, preços acessíveis baratos. Gostaria de saber se é só... Não, eu não... Eu não indico nenhuma loja, falo se é de confiança ou não. Eu tenho as minhas que eu já comprei, que eu nunca tive problemas. Mas eu não indico lojas eletrônicas para compra, tá? Veja se tem muita reclamação dessa loja. Veja se tem nos youtubers aí, se tem muita gente reclamando. Veja no Reclame Aqui, entendeu? Veja tudo isso, quais são os problemas aí. E para você não perder o seu dinheiro na compra aí, às vezes, de um aparelho aí. Que você pode pagar R$ 200 a mais e você ter o aparelho com segurança na sua mão, tá? Muitas vezes vale até a pena, por exemplo, R$ 1.800, um 5S. Se você conseguir ele por R$ 2.000, que não é o preço, acho que o preço dele é R$ 2.500, R$ 2.000. Se você conseguir, vale a pena até você pagar mais, por exemplo, em uma loja física. Que não é o caso, porque a loja física é mais cara, tá? Linux Note 4 ou Note Este? Não entendi, não entendi, tá? É, não comprei o LG, tal... Pessoal, o Gleison, muito bom, você é fera, sabe muito, parabéns. Eu tento responder as perguntas, eu tento me interagir. Quando será a próxima live? Eita, não sei quando será a próxima live. Eu ainda vou ver, não sei, pode ser hoje, hoje não, pode ser amanhã, depois, não sei. Quando pode ser a próxima live. A próxima live, quando decidi, tiver um tema legal, que eu vi aí, que tem muita gente perguntando a mesma coisa, eu posso estar fazendo uma live aí, pra galera. Eu sei que o pessoal gosta de live, o pessoal curte pra caramba. Eu gosto de fazer live, gosto de falar o nome de todos os participantes, entendeu? Gosto de interagir com todo mundo. Eu tento responder a todas as perguntas aí, do pessoal aí no YouTube, certo? Tem muita gente que me acompanha, tem muita gente que vê os meus vídeos, que manda joinha, que comenta, entendeu? Então, eu acho isso muito gratificante. Fiz um vlog aí, dos 60 mil inscritos que eu cheguei faz pouco tempo. A minha próxima meta é 100 mil. Quem sabe a gente chega nessa meta aí, a plaquinha, a famosa plaquinha prata aí, prateada aí, né? Que o YouTube manda aí pros youtubers de 100 mil. E um milhão é só com os grandes lá, né? Que é a plaquinha dourada, aquela placa gigante dourada, né? Mas a minha, meu objetivo mesmo é chegar aos 100 mil, certo? E com a ajuda de vocês que eu tô tendo. E é isso, pessoal. O canal sempre vai tentar trazer novidades em tecnologia, assuntos aí que a galera gosta. Agora eu tô com a série SimCity, que já tá no seu vídeo número 160. Temos a série do Minecraft, temos aí os dispositivos que eu tô terminando de fazer os vídeos, que é tanto o Moto E, o A5, ainda deve ter mais um vídeo. Temos aí o Tab S, S6, o S5 Mini. Então, o que for preciso aí, o que eu vejo de legal aí pro canal pra tá adquirindo de dispositivo, a gente vai tá adquirindo, vai tá mostrando pra vocês. E o que eu falo, pessoal, eu não faço um vídeo só pra todos os assuntos. Eu gosto sempre de fazer o assunto segmentado, certo? Live aqui é bom porque a gente pode falar de tudo. Live aí sim. Mas pros vídeos do YouTube tem muita gente que reclama que... Não, você faz vídeos muito pequenos e tal. Eu às vezes prefiro, porque eu mesmo, o meu gosto é ver vídeos curtos no YouTube. Do que um vídeo longo de 30 minutos falando de tudo. Eu gosto de ver em partes, certo? Salve aí algumas exceções de algumas análises que eu vejo em alguns vídeos aí, que o pessoal faz tudo, que eu gosto, que realmente eu gostaria de ver tudo. Por exemplo, às vezes eu gosto de ver só um AnTuTu benchmark de um dispositivo. Então eu entro num determinado vídeo que só é aquilo. Agora, você tem que entrar num vídeo que ele fala 20 coisas. Aí você tem que ficar procurando a timeline até chegar no AnTuTu. Aí é ruim, né? Então por isso que eu prefiro fazer vídeos curtos. Entendeu? Então é isso. A gente tenta. Eu vejo pelos comentários o que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta. Eu tento aquilo, dentre aquilo que o pessoal fala que não gostou, eu tento eliminar e tento fazer sempre aquilo que o pessoal mais gosta. O estilo, o modo de explicação, o estilo de vídeo que o pessoal mais gosta. Certo, pessoal? Ó, eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a live. Não tenho mais tempo para isso. Uma hora já de live. Minha voz já está indo para o espaço, certo? Adorei, gostei muito. Bateu mais de 30 pessoas aí na live. Gostei para caramba. Pessoal, pessoal que ainda está aí na live. Não esquece aí, por favor, do joinha, que para mim é muito importante. É importante para o canal, de um modo geral. Certo? O pessoal já está começando a ir embora. Já estou vendo aqui pelo número de espectadores. Obrigado pela participação de todos. Se eu não falei o nome de alguém, me desculpe. Eu tentei falar o nome de todo mundo. Tentei responder a pergunta de todo mundo. Se você está interessado em comprar um smartphone e não sabe como, e está chegando agora, começa a ver a live aí, os 10 primeiros minutinhos aí da live. Eu explico aí como que você faz para comprar o seu celular, certo? Que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta e por isso que eu fiz essa live. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham o meu refrãozinho final. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, o seu comentário, as suas dúvidas, as suas sugestões aí na descrição do vídeo. Tá ok? Se você não é inscrito, youtube.com.br.linux.brs1. Tá ok, pessoal? O seu joinha aqui é muito importante para o canal. Obrigado. Até mais. E falou, pessoal. Até a próxima live. Não sei quando, mas até a próxima. Não sei quando, mas até a próxima.